A CIDADE NO BRASIL O exemplo da juventude que está dando a sua grande lição para varrer e limpar esse país. Nós estamos aí vendo esse momento maravilhoso da nossa nação e particularmente aqui da Bahia para limpar e acabar com essa corrupção, com essa falta de vergonha que toma conta do Senado Nacional. Mais de 30 mil pessoas aqui no Farol da Barra, um marco histórico do nosso povo brasileiro. Movimento negro, movimento estudantil, movimento sindical dos estudantes, todo mundo aqui na briga a favor da cassação e a favor da CPI e da corrupção. É extraordinário ver a juventude novamente nas ruas. A CIDADE NO BRASIL